Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse novo, como eu posso dizer, novo recurso aqui do YouTube que é a estreia. Como é que funciona a estreia? É um vídeo que nós já gravamos e ele tem o horário para estrear, correto? Por exemplo, hoje esse vídeo estreou agora às 19 horas nessa segunda-feira maravilhosa. E aí, como é que funciona? Você tem o bate-papo ao vivo que você pode mandar para a gente. O vídeo não é ao vivo, mas porém você tem o bate-papo ao vivo na estreia e depois ele fica disponível esse bate-papo ao vivo. Só que nesse momento aqui a gente pode interagir, tanto que nós estamos aí para responder, nós estamos aí no bate-papo. Então pode mandar aí no bate-papo alguma dúvida que nós vamos responder para você também. Se você quer saber sobre o curso do MP Pernambuco, essas coisas todas, só mandar para a gente aí no bate-papo. É muito legal porque agora nós temos essa interação nas estreias. Então fica de olho que nós vamos começar a fazer bastantes estreias além, há bastante estreia além dos vídeos ao vivo que não vão parar. Tá legal? Então vocês são nossos convidados. E nesse vídeo aqui, nessa estreia, nós vamos mostrar para vocês os segredos da matemática e do RLM para gabaritar a prova do MP Pernambuco. É isso mesmo. Pô, Renato, mas tem segredo? Eu não consigo. Matemática não é comigo. Eu nunca vou conseguir gabaritar raciocínio lógico. Gente, se eu não estivesse vivenciando diariamente isso junto com o Marcão aqui, depois que nós criamos o método MPP, eu também ia ficar com o pé atrás, pensando, pô, o que esses caras estão falando? É mentira isso. Esses caras são o maior marqueteiro, como eu já escutei falar aí que o aluno achava que era o maior marqueteiro, ele ficou na dúvida de vir estudar com a gente no nosso curso, no nosso site, e aí ficou na dúvida pensando que era marqueteiro. E aí ele veio, na dúvida ele veio. E o que aconteceu? Obteve o resultado que ele nunca teve na vida dele, na prova. Isso daí não tem preço, correto? Mas eu estou falando para vocês, mas aí você vai falar, continua marqueteiro. Então, veja só esse daqui, dos nossos alunos, ó. Olá, mestres da matemática, boa tarde. Venho por meio desta agradecer a todos que fazem o MPP, porque graças aos aulões que sempre acompanho e as dicas dos professores Marcão e Renato, consegui gabaritar a prova do TRT São Paulo, que foi FCC também esse ano. Sou grato a todos. Abração. Então, tá aí, né, a prova que não sou eu que estou falando, nosso aluno Elias. Elias, muito obrigado. Esse é o nosso combustível. No outro dia eu fiz até um stories lá no meu Instagram, me segue lá, falando, quando me pergunto se vale a pena, porque teve um aluno que conseguiu, com as aulas aqui, ser uma promoção no trabalho. Olha só, a matemática para a vida das pessoas, isso que é mais importante, ajudar a transformar a vida das pessoas. É nisso que nós acordamos todo dia, todo dia eu acordo, deixo a minha família em casa e venho para trabalhar para quê? Para realizar o sonho de vocês, porque esse é o meu sonho, realizar a vida de vocês, ajudar a realizar o sonho de vocês, tá? Tem mais, ó. Vamos lá, tem mais. Ó, esse daí tá um testamentinho, mas tá legal, ó. Olá, passando somente para agradecer e nada que eu diga aqui irá demonstrar minha imensa gratidão por vocês. Quando procurei o canal para aprender a RLM, no primeiro vídeo quase chorei, porque nunca tinha visto a RLM na vida, não sabia nem do que se tratava. Respirei e voltei a assisti-los, é o que a gente fala? Respira fundo e gole o choro e segue, que vai dar certo. E voltei a assisti-los mais e mais. Acompanhei a página e as coisas foram surgindo mais fáceis. O jeito, a didática de vocês não tem igual. A gente aprende e aprendi gostando. Mas, enfim, na Polícia Civil São Paulo, das dez questões de RLM, fiz oito. E, para falar a verdade, foi a parte da prova que mais gostei. Olha que coisa maravilhosa. No início, ela estava o quê? Desesperada, chorando. Chegou a prova que ele mais gostou, né? Graças a vocês. Quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e o trabalho mais ainda. Marcão e Renato, parabéns. Mas, parabéns mesmo. PQP, né? PQP. Vão ser bom assim lá no Rio de Janeiro mesmo. KKKKK. É mesmo, né? Já tenho outros concursos em mente. Dessa vez, não abro mão. Quero o curso completo com você. Mais uma vez, obrigado. De coração, Vanessa Fonte. Vanessa, eu que agradeço você ter separado, desperdiçado, não. Separado um tempo da sua vida, porque o que nós temos de mais importante é o nosso tempo, para ver, dar esse retorno para gente, esse combustível para a gente. Então, é possível gabaritar com o método MPP? É. É só seguir. Pessoas que, como eu, como você, porque eu também tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades. Pessoas como eu, como você que está assistindo esse vídeo, que antes ficavam desesperados, sem saber o que fazer, depois do método MPP está aqui. Gabaritam a prova, acertam de 10, 8 questões, quando no início estavam chorando, depois começaram a assistir e as coisas fluíram, correto? E eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Preparamos um curso que está sensacional para o MPP Pernambuco. Nele tem toda a teoria, mais 200 questões da FCC recentes. Então, está aqui embaixo, no link, na descrição. Se você está assistindo ao vivo, manda no bate-papo aí, que a Carol vai falar com você no WhatsApp. Manda aí o que você deseja que ela vai falar com você no WhatsApp, vai te dar um número e a gente vai trocar ideia, porque matemática é para passar e o método MPP vai ajudar nessa transformação. Eu tenho certeza que a transformação da matemática com o método MPP na sua vida é possível, basta você acreditar e ver com a gente, tá? Então, vamos lá. Aqui estão minhas redes sociais. Você que está assistindo, já baixou o material? Ele está aqui embaixo. Baixa o material, tá legal? Para vir, para assistir e acompanhar a gente, tá legal? Minhas redes sociais, arroba prof.renatoliveira, segue lá no Instagram, no Facebook também, a do Marcão, vamos encher o Instagram do Marcão, Marcão MPP, e vamos seguir aqui, começando a diversão com essas 10 questões que nós vamos fazer. Vamos lá? Primeira coisa, galera. Primeiro passo do método MPP, se você não conhece, primeira vez aqui no canal, né? Se é a primeira vez no canal, eu te peço um favor. Aqui embaixo tem o que? Tem um botãozinho vermelho, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, que é o sininho. Você vai se inscrever, vai aparecer o sininho, tu clica nele, que toda vez que tiver vídeo novo e todo dia tem vídeo novo, você vai receber uma notificação do seu e-mail e vai vir nos assistir, tá legal? Deixe o seu like aí e vamos. Dê o like pra quê? Pra gente decolar juntos e alcançarmos mais pessoas e ajudarmos mais pessoas a mudar a história da sua vida com a matemática. Vamos lá? Primeira coisa do método MPP, galera, é você sublinhar o que é importante. Não adianta. Eu estou numa prova de matemática, o que é importante? O número, né? Vamos sublinhar. Para proceder à fusão de suas empresas, os proprietários A, B e C decidem que as partes de cada um na nova sociedade devem ser proporcionais, opa, falou aí proporcionais, né? Aos faturamentos de suas empresas no ano de 2014, que foram respectivamente 120 mil do A, né? 135 mil do B e 195 mil do C. Então, se a empresa resultante da fusão lucrar 240 mil em 2016, a parte desse lucro devido ao sócio A foi D, o lucro é dividido proporcionalmente, que ele falou. Então, toda vez que fala proporcional, você vai lembrar da regra do cadinho, de colocar o K. Então, vem cá, vem comigo, ó. Vamos separar. Qual o total que vai ser dividido? 240 mil, que esse é o lucro, né? Esse é o total que vai ser dividido. O A, galera, o sócio A é, ó, bizuzão, galera, não fica perdendo tempo. Tem muito zero ali, não tem? Então, o que é que você faz? O sócio A é 120 mil, 195, 240, ó. Já tira os três zeros, senão tu vai ficar sofrendo muito, né? Então, vai ficar 120K, o B, 135K, e o C, 195, opa, 185 não, perdão, 195K, correto? Tudo bem? Agora, pessoal, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Joga aí no bate-papo que eu vou responder. Eu tô aí no bate-papo, onipresente, eu tô aqui, eu tô aí. Então, vamos lá. Vai ser divisível, pô. É, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Sempre que der pra simplificar aqui no K, você simplifica. Por favor, pelo amor de Deus, não simplifica no total, só onde tem o K. Então, eu vou dividir aqui, geral, por 5, tá? 120 por 5 dá 24, então vai ficar 24K. 135 por 5, olha só, filho, deixa eu te dar um bizu. Sempre que você for dividir por 5, divide não, multiplica em cima e embaixo por 2. É mais fácil, ó, olha que lindo, 270 sobre 10. Tô vendo a lágrima escorrendo aí, hein? Corto 0, 27K, muito mais suave, né? E 195 por 5, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no cantinho da maldade. Multiplica em cima e embaixo por 2, né? Aqui vai ficar 10. 195 por 2, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 9, 18 com 1, 19. 2 vezes 1, 2, 39. Então, aqui vai ficar 39K. Show? Dá pra simplificar mais? Dá. Enquanto der pra simplificar, simplifique, meu filho, tá? Vou dividir geral por 3. Isso daqui vai dar 8, 9 e 13. Maravilha. 8, 9 e 13. Show? Agora não dá mais, eu vou parar. E aí eu vou começar a resolver a minha brincadeirinha aqui, vamos lá? Vamos resolver. Galera, o total, ele é a soma de todos os valores, então, quando eu somar todo mundo, vai dar 240 mil. 8, ó, 13 mais 9, 22 mais 8, 30K, olha que lindo. 30K é igual a 240 mil, né? Sempre um total é a soma de todo mundo, tá? 30 tá multiplicando, vai pra lá o quê? Dividindo, então fica 24 mil, é, 240 mil, perdão, divididos por 30. Corto um zero, 24 mil, dividido por 3, isso daí dá 8 mil. Então, esse é o valor do K. 8 mil. Agora, galera, ele pediu quem? Tá marcado, ó, por isso que é importante marcar, ele pediu o sócio A. O sócio A é 8K, então o sócio A vai ser 8 vezes 8 mil, que dá 64 mil. Show? Qual é o meu gabarito aí? Gabarito, letra C, marco V da vitória. Renato, eu entendi, mas por que botar o K? O K, ele é chamado de constante de proporcionalidade, ou seja, ele é o número que você multiplicou todos esses caras pra no final chegar ao 240 mil. Ele pode ser qualquer letra, a gente coloca o K e vai resolver. Tudo bem? Show de bola? Beleza, então, ó, primeira questão, quebramos aí, maravilhosa. Posso apagar? Posso, né? Então, deixa eu apagar, você dá o pause, você tem esse poder, vamos seguir. Vamos lá. Então, vamos fazer essa daqui, galera, ó, do Josué. Vamos ler com atenção, ó. Josué queria multiplicar 72 por 34. Então, ele queria fazer essa conta. Josué se enganou e multiplicou 72 por 23. O resultado do cálculo que ele fez é menor, então o resultado do cálculo é menor, né, do que o resultado do cálculo que ele queria fazer em um número de unidades. O que a gente vai ter que fazer, galera? Vai ter que encontrar esse produto, esse, e depois subtrair, correto ou não? Show de bola? Então, vamos lá. A gente pode fazer de duas maneiras, ó. Você vai fazer 72 vezes 34. Isso daqui, ó, até mais rápida. Menos 72 vezes 23. Cara, como 72 está fixo, o resultado disso vai ser a diferença entre os outros dois caras. Olha que lindo. Então, o resultado disso vai ser 72 vezes 34 menos 23. Morreu. Thunder Cat Row, visão além do alcance. Você poderia fazer a conta de um, a conta do outro, mas como é 72 nos dois casos, e você quer a diferença entre os dois, basta você diminuir os outros valores que são diferentes, e no final multiplicar, vai dar a mesma coisa, tá? Faz em casa do outro método. Aqui eu estou te dando poderes, tá? 34 menos 23 dá 11. 72 vezes 11, quando você for fazer conta com 11, você vai fazer 72 com 11. Você bota o 7 no início e o 2 no final. O cara do meio é a soma desses caras. 7 mais 2 é 9. Morreu. Fez a questão rapidinho. 792, marca o V da vitória. Tudo bem? Ó, zero trauma, questão pra gente ganhar tempo. Então, de novo, você quer a diferença entre os dois. 72 vezes 34 menos 72 vezes 23. Como é 72 e 72, o resultado vai ser 72 vezes a diferença entre eles, né? Você vai subtrair aqui, 72 é igual, você repete, vezes a diferença entre eles. Tudo bem? Sempre que for igual, pode fazer sim. Ah, Renata, eu prefiro fazer a conta e diminuir. Certo, nada contra, vai chegar no resultado, só não erra a conta, tá legal? E aí, no final, multiplicar por 11, ó, bota, ó, 72 vezes 11. Número de dois dígitos. Bota o 7 na frente e o 2 atrás. O do meio é a soma. 7, 9, 2. Morreu. Show? Letra B, marca o V da vitória. Simbora, fazer a próxima. Vamos lá? Legal, né? Fizemos a questão aí, sem estresse, na moral. Pegou a malícia? Nós estamos te dando poderes aí. Pega-se bizu. Isso tudo mais no nosso curso do MP Pernambuco. A gente dá todos os poderes possíveis. Vamos lá. Maria disse, Jerusa estava doente e não foi trabalhar. Sabe-se que Maria mentiu. Sendo assim, é correto afirmar que... Gente, essa frasezinha que Maria mentiu vai caracterizar a negação, tá? Porque vai ser falso. O que vai fazer mudar é a negação. A negação é o modificador. Então, quando ele te dá uma frase e fala, Fulano mentiu. Na real, eu tenho que achar a negação para ver o que é verdade. Para ver o que eu posso afirmar. Então, aqui ficou tranquilo. Porque a negação do E. Como é que a gente faz para negar o E, galera? Muda para o OU e nega todo mundo, né? Então, eu vou mudar para o OU e vou negar. Jerusa estava doente. Jerusa não estava doente. Não foi trabalhar. Ó, tira. Então, a negação fica. Jerusa não estava doente ou foi trabalhar. Tudo bem? Agora, eu tenho que ver onde tem essa resposta. Letra A. Jerusa não estava doente, mas... Ó, mais um poderzinho que eu estou te dando. O mais é o E. Então, está errado. Por que está errado? Porque tem que ter o OU, tá? B. Jerusa não estava doente. E. Está errado. Tem que ter o OU. Letra C. Jerusa não estava doente. OU foi trabalhar. Opa! Gabarito, letra C. Maravilha. Maravilha. Show? Matei aí a questão. Rapidinho. Sem estresse. Gabarito, letra C. Show de bola, né? Mais uma questãozinha de negação. FCC adora. Você não vai errar. Tá? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Comigo, ó. Segue o fluxo. Vem cá. Ó, questãozinha de orientação espacial. Vamos ver essa daqui. Vem comigo. Ó, seis pessoas estão sentadas em uma mesa circular. Sábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel, que por sua vez está de frente a Henrique. Meu Deus. Mesa circular, Renato. Direita, esquerda. Zero trauma. Vamos fazer uma mesinha circular? Antes de começar a gritaria. Mas quem eu boto? Você bota quem você quiser ali primeiro. O bizu é botar quem tem mais informação. Nesse momento, ele fala que o Fábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel, que por sua vez está de frente a Henrique. Então, se o Gabriel está aqui, por exemplo, nessa mesa, tudo bem? Melhor. Como são seis pessoas, faz melhor. São seis pessoas, faz seis lugares. Aqui, seis lugares. Três, quatro, cinco, seis. Seis lugares. Tudo bem? Seis lugares. Faz seis lugares. Tá? Aí vem aqui e diz, ó. Fábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel, que por sua vez está de frente a Henrique. Então, eu vou botar aqui o Gabriel. Tá aqui. Nesses seis lugares, eu vou sempre procurar botar um de frente para o outro. Porque ele falou de frente, né? Um de frente para o outro. Então, o Gabriel está aqui. Ele está de frente para o Henrique. Então, o Henrique só pode estar aqui. Ok, ok. Sempre um de frente para o outro, tá? Vou puxar esse mais para cá. Ele está falando que tem de frente, né? Essa é a maldade, tá? Então, se o Gabriel está aqui, o Henrique está aqui. Show de frente. E aí, ele diz que o Fábio está imediatamente à direita. Galera, o Gabriel está sentado aqui, ó. Na mesa. Ele está sentado aqui. Para onde é a direita dele? Para cá. Correto ou não? Ele está sentado aqui. A direita dele é para cá. Então, o Fábio só pode estar aqui, que é imediatamente à direita. Show de bola? Se você quiser botar espaçadinho, bonitinho, vai dar. Mas no meu aqui, tu vai conseguir. Isabel. Agora é Isabel. Vou marcar de azul. Está imediatamente à direita, ó. Imediatamente à direita de João. Que está de frente a Fábio. Então, o João está de frente para o Fábio. Então, o João só pode estar aqui, ó. Joãozinho, meu amigo, só pode estar nesse lugar. E a Isabel está imediatamente à direita dele, ó. Se o João está aqui, a direita dele é para cá. Porque ele está aqui, ó. A direita é para cá. Então, a Isabel está aqui. Tudo bem? Se o Luiz está de frente à Isabel, ó. Luiz está de frente à Isabel, ó. Luiz está aqui, de frente à Isabel. Esse é o Luiz. Preenchi. Show de bola? Matei. Então, ele tem imediatamente à sua esquerda. E aí? É Henrique ou é Fábio, gente? Bota aí no bate-papo e depois vê o seu resultado. É Henrique ou é Fábio? Vai ser o Fábio. Por quê? Imediatamente à sua esquerda. O Luiz está sentado para cá. A esquerda dele é para cá. Correto? Ah, a esquerda dele é para cá. Não tem como. Ele está sentado aqui, aqui à direita, aqui à esquerda. Então, imediatamente à sua esquerda é o Fábio. Letra E. Marca o Vzinho da vitória. Show de bola? Maravilha, viu? Mesmo não botando aí todo mundo juntinho, a gente conseguiu matar a questão. Show? Beleza, então. Dá o teu pause, copia. Vamos à próxima. Então, vamos lá. Comigo, ó. Próxima. Quatro operários trabalhando oito horas por dia. Opa! Olha o cheirinho da regra de três, ó. Quatro operários trabalhando oito horas por dia. Durante dez dias, produziram cem metros de uma tubulação. Serão necessários para produzir 150 metros da mesma tubulação, se trabalharem dez horas por dia, dez horas, durante seis dias, quantos operários? Questãozinha de regra de três. Vamos matar essa daí de regra de três? Então, vem cá. Vamos matar essa daí de regra de três. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso para matar essa de regra de três? Simples. Olha pra cá. Vem cá. Nós temos quatro operários que trabalham oito horas por dia, durante dez dias, e produziram cem metros. Choribola? Maravilha, maravilha. Agora, serão necessários para produzir, ou x operários, né, que nós já vimos, 150 metros da mesma tubulação, se trabalharem dez horas por dia, em seis dias. Show de bola. Galera, vou te ensinar um método aqui bem legal. É o método, aqui no MPP, nós chamamos do método do fica em cima. Método do fica em cima. Para resolver regra de três. Como é que é o método do fica em cima? Primeiro, nós vamos analisar se aumenta ou diminui a grandeza do x, quando analisado uma a uma. Então, a base para analisar sempre é a coluna do x, tá legal? A base para analisar sempre vai ser a coluna do x. E aí, a gente vai analisar do x com essa, com outra, com outra, tá? E aqui, nós vamos botar o sinal do que acontece na coluna do x. Vamos lá, como assim? Ó, trabalhando oito horas por dia, eu precisei de quatro operários. Se eu passar a trabalhar dez horas por dia, eu posso ter menos operários. Por quê? Eu trabalho mais horas por dia para fazer o mesmo serviço, logo que eu preciso de menos operários. Como eu preciso de menos operários, aqui fica menos. O sinal que eu boto aqui é sempre da coluna do x, ali fica menos, tá? Ah, mas aqui aumentou, não é para olhar para aí, amor. Do oito para o dez aumenta, mas ó, o fato de ter mais horas, eu posso precisar, eu vou precisar de menos operários para fazer o serviço, é isso. Então, menos ali, show? Agora, vamos lá. Vou analisar outra. Trabalhando dez dias, eu precisei de quantos operários? Quatro. Se eu diminuir para seis dias, para fazer o mesmo trabalho, eu vou precisar de mais operários. Por que mais operários, Renato? Porque eu vou ter menos dias para fazer o trabalho, logo eu preciso de mais gente trabalhando. Então, mais operários. E agora, para fazer cem metros da tubulação, eu precisei de quatro operários. Se eu aumentar para cento e cinquenta metros, eu vou precisar de mais operários também. Por que? Eu vou ter mais coisa para fazer a tubulação, logo eu preciso de mais gente trabalhando. Show? Então, botei aí o sinal. Esse sinal aqui, sabe por que o método do fica em cima? Porque na hora de armar a conta, você sempre vai fazer isso, ó. X igual um traço. O número que está o X, tu sempre bota em cima, multiplicando. E por que o nome é método do fica em cima, galera? Do método do fica em cima. Porque o sinal vai mostrar quem fica em cima. Se o sinal for menos, o menor é em cima. Se o sinal for mais, o maior é em cima. Aí o outro, embaixo. Aqui, ó. Como assim? Vamos lá. Sinal aqui é menos, então, o menor é em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Então, ó. Sinal é menos, o menor é em cima. Então, vai ficar oito em cima, dez embaixo. Tá? Aqui, galera. Show de bola. Sinal é menos, o menor é em cima. Oito em cima, dez embaixo. Aqui, galera. O sinal é mais, então, o maior é em cima. E aqui, galera, o sinal é mais, então, o maior é em cima. Em cima, cento e cinquenta. E o cem, né? Já corta o zero aqui, né, gente? Quarto zero aqui, por favor, né? Tuf, tuf. Vai ficar quinze e dez. Tudo bem? Já corta o zero. E agora é só a gente brincar. Aqui. Vou simplificar esse dez com esse dez. Ok, ok? Aí, ó. Esses quinze e esses seis, eu vou dividir por três, que dá. Aqui vai ficar cinco e aqui vai ficar dois. E assim, eu vou organizar aqui pra simplificar mais. X igual a quatro vezes oito vezes cinco. Que sobrou. Ali virou um, né? Embaixo, dez vezes dois. Olha que coisa linda. Cinco e dez aqui dá um. Aqui dá dois, né? Quatro e dois. Aqui vai dar dois. Simplificando, olha que coisa linda. Em cima ficou dois vezes oito. Embaixo ficou dois. Simplifiquei de novo. Nem fiz conta. Qual é o valor do X, galera? Oito operários. Morreu. Morreu. Qual o gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Esse é o método do Fique em Cima. Show de bola? Métodozinho do Fique em Cima. Show de bola. Pra você não errar na prova, tá? Show? Aqui a simplificação se faz necessária pra você ganhar tempo. Se você não quiser simplificar, faz a conta. Divide que vai dar a mesma coisa, tá? Não recomendo mais. Aí fica a seu critério. Você faz aquilo que você vai se sentir melhor. Show? Beleza, então. Deixa eu apagar. Vamos à próxima. Vamos lá? Próxima questão. Anota aí o método do Fique em Cima. Então, vamos lá. Próxima. Dois amigos fizeram provas em concursos diferentes. Mário, vamos sublinhar. Mário acertou 42 das 60 questões do concurso que prestou. Então, Mário acertou 42 das 60. Lúcio acertou 64 das 80. Lúcio acertou 64 das 80. Para superar o resultado de Lúcio, então superar, sem mais, né? Resultado de Lúcio em 5 pontos percentuais. O número de questões que Mário deveria ter acertado além das 42, que acertou é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha pra cá, gente. O que acontece? O Mário, ele acertou 42 de 60. Está aqui. O Lúcio, 64 de 80. A pergunta do cara. Primeira coisa, você tem que achar isso aqui. Para superar em 5 pontos percentuais o Lúcio, eu vou ter que achar quantos pontos percentuais o Lúcio fez. E aí, depois, eu somo 5. Por exemplo, se o Lúcio fez 70%, o Mário, para superar ele em 70, joga aí no bate-papo. Vai precisar de... Tempinho para você jogar 75. Se o Lúcio fez 60 pontos percentuais, 60%, o Mário vai precisar de o quê? 60 e 5. Primeira coisa, eu tenho que achar isso, tá? Então, vamos lá. O Lúcio, como é que eu faço para achar aqui o Lúcio? Qual o percentual dele, gente? O percentual dele vai ser o quê? 80 é o total, rendente 3, né? 100%. 64 é X%. Show? Aqui, eu multiplico cruzado, ó. 80X igual a 6.400. 80 tá multiplicando, vai para lá, dividindo. Corta o zero. Então, o Lúcio fez 80%. Opa, legal. Se o Lúcio fez 80%, galera. O Mário, para superar ele, o Mário? O Mário, para superar ele, né? Para superar? Mário, para superar. Qual o percentual que ele vai ter que fazer? Vai ser 80% mais 5%. Então, o Mário vai ter que acertar 85% das questões dele. Correto? E quantas questões tem no concurso dele? 60. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar 85% de 60. Encontro 85% de 60. Vamos lá? 85% no quebra-quebra. 80 mais 5, né? 80 de 60. 5 de 60. Quem tem 10, tem tudo. 80% como é que é? 10% volta uma casa. Mas eu quero 80, multiplica por 8. 6 vezes 8, 48. E 5%? É a metade de 10%. Então, vamos lá. 10% é 6, a metade é 3. Então, 51. Para superar, ele vai ter que ter acertado... Depois você apaga, dá pausa e copia. Para superar, ele vai ter que ter acertado 51 questões. Correto? Daí, ele pergunta quantas ele vai ter... O número de questões que o Mário deveria ter acertado, além das 42. Pô, se ele tinha que acertar 51, ele acertou 42, ele precisa de quantos? Da diferença. 51 menos 42. Quanto é que dá 51 menos 42, galera? 9. Então, ele vai ter que acertar 9 questões. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. E se embora, fazer a prova. Vai ter que ter acertado 9 questões. Show? Maravilha, viu? Como é só ir devagar. Não adianta você querer chegar lá no final. Tem as etapas. Você vai devagar que você vai chegar. Eu tenho fé nisso. Vamos lá? Próximo. Considere a sequência. Está ali a sequência, a sequência de um número e letra. De acordo com a lógica observada nos primeiros elementos da sequência, o elemento dentre os apresentados que a completa corretamente quer saber qual o próximo elemento. Cara, sequência que mistura letra e número, você tem diversas maneiras de fazer. Misturar o número, pensar na posição dela e tal. Só que vamos ver aqui comigo o que acontece. Do P, 3, S. Bota aqui o que tem entre o P e o quê? Q, R, S. Ó, P mais 3 na frente é o S. Está vendo? Vamos ver se aconteceu isso aqui, S. Vamos ver se mais 4 na frente é W. T, U, V, W. Opa, está vindo aí. Está vindo aí. Do W, mais 5 na frente. W, X, Y, Z, A, B. Opa, coisa linda. Do B, mais 4 na frente. C, D, E, F. Foi. Agora o F, mais 3 na frente. G, H, I. Então, qual que completa ali? É a letra I. Gabareto, letra C de show. Questão vai pensando. Do P, bota o alfabeto aqui que tu vai ver. Questão de letra sim, já mete o alfabeto. Beleza? E vê o que está acontecendo na parada. Nessa bagaça. Show de bola? Maravilha. Letra C ali. Vamos à próxima. Legal, né? Estou bem à vontade aí. Essa estreia é bem legal. Esse recurso novo aí do YouTube, né? Deixa aí no bate-papo que a gente vai trocar ideia, beleza? Estamos juntos aí. A gente se fala aí no bate-papo, tá legal? Vamos lá. Ó. Certo dia, do total de documentos entregues em diferentes setores de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, sabe-se que a terça parte foi distribuída por Josué. E os dois quintos por Rogério. Coisa linda, né? E os demais por Anacleto. Nessas condições, os documentos distribuídos por Anacleto equivalem a que fração do total? É só fração. Ele quer achar o Anacleto. Aí você vira pra mim, meu Deus. Eu odeio fração. Vai cair na tua prova. Passe a amar. Vamos lá. Comigo. Você vai só separar aqui, ó. O primeiro Josué. Então vamos lá. Comigo aqui. O Josué. O Josué é um terço. A terça parte é um terço. O Rogério é dois quintos. E o Anacleto é o que eu quero. O Anacleto ficou com o restante. O que você vai fazer, galera? Você vai achar o que o Josué e o Rogério receberam juntos, somando. E aí a fração que falta vai ser do Anacleto. Vamos lá? Como é que você faz pra achar o Josué e o Rogério juntos? Você soma um terço mais dois quintos. Ok? No método MPP, como é que a gente faz essa sominha de fração? Você pode tirar o MMC, fazer o que quiser. Aqui é simples. Pra achar o de baixo, é só multiplicar o de baixo. Três vezes cinco é quinze. E pra achar o de cima, multiplica cruzado. Cinco vezes um é cinco. Três vezes dois é seis. Cinco mais seis dá onze. Então, galera, o Josué e o Rogério juntos, eles fizeram onze quinze avos. Agora, o Anacleto é o que sobrou. O Anacleto. Pô, como é que faz pra achar a fração que falta? Você pode pensar no inteiro. Não é quinze. Você pode pensar quinze quinze avos, menos onze quinze avos que você tem. Isso dá quatro quinze avos. É o Anacleto. Pode pensar assim. Ou então você pode ir direto. Como é que vai direto? Onze pra quinze. Faltam quatro de quinze. Acabou. O de baixo sempre permanece. O de cima é o quanto falta. Ou seja, é a diferença dos dois. Quinze menos onze. Quatro quinze avos. Aprendeu a achar aí o que falta sem churumela? Sem se estressar? Maravilha. Show. Então deixa aí no bate-papo uma mensagenzinha que a gente troca a ideia. Tá? Vamos lá? Vamos seguir? Próxima questão. Vamos lá. Vamos ver. Opa. Questãozinha de lógica. Argumentaçãozinha que usa a tabela verdade. Vai cair, Renato? Vai. FCC ama isso daí. Então vamos ver isso daí. Vamos lá? Ó. Considere verdadeiras as afirmações. Se o Manuel é engenheiro, então, beleza? O que você vai fazer aqui malandramente? Ele mandou considerar verdadeiras. Então vocês já vão sublinhar aqui o que ele quer. Vocês já vão sublinhar o que ele quer. O que ele quer não. Os conectivos. E já vão botar que tudo é verdade. O que ele já mandou, né? E mesmo se não tivesse mandado, você já iria considerar. Tá legal? Agora, a partir da veracidade das afirmações, conclui-se corretamente. Quer saber o que conclui? Primeiro eu tenho que resolver. Gente, nesse tipo de questão, além de ter a tabuada na mente, você tem que ter a maldade de... Aqui tem uma proposição simples. Então tá bonito. Você sabe que o João é analista é verdadeiro. Então aí ele vai ser o start da questão. Vamos procurar onde tem o João é analista. Onde tá falando do João? Aqui, ó. O João é analista é verdadeiro. O João é analista é verdadeiro. O coletivo que se encontra aqui é o OUO, que é chamado de junção exclusiva. E aí você tem que ter a tabuada, não é a tabela, tá? Lá no método MPP nós mostramos, provamos pra você que é a tabuada. A tabuada lógica do OUO, o OUO exclusivo, diz que iguais da falsa e diferentes da verdadeira. Então pra esse cara da verdadeira, eles têm que ser diferentes. Então se o João é analista é verdadeiro, Ricardo é advogado, é falso. Show de bola? Morreu. Tudo bem? Tamo junto aí? Beleza. Achei mais uma. Ricardo é advogado é falso. Aqui tá, Ricardo não é advogado. Pô, então isso é verdadeiro. Por quê? Se Ricardo é advogado é falso, Ricardo não é advogado é verdadeiro. Negou, mudou, né? Agora eu tenho o coletivo C, então. Galera, a tabuada do C, então, diz que, ó, Vera, ó, todo mundo gosta, joga aí no bate-papo. Vera Ficha é falsa. Nesse tipo de questão, como o resultado é verdadeiro aqui, nunca pode ter a Vera Ficha. Em hipótese alguma a Vera Ficha. Pode ter tudo, não sei então, menos a Vera Ficha. Então se lá tá verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro, porque senão rola a Vera Ficha. Tudo bem? Então achei a Edileuza é médica verdadeira. Aqui em cima a Edileuza não é médica. Isso é falso. Correto? Tudo bem? Aí, galera, quem que não pode ter? É Vera Ficha. Então se esse é falso, esse também é falso. Porque se fosse verdadeiro ia rolar a Vera Ficha. Pronto, garanti. Show de bola? Na prova você vai ter, vai olhar direto nas opções e vai matar. Aqui eu vou botar do lado algumas conclusões pra gente olhar as opções, porque tá em outros slides. Vamos lá? Ó, Manuel é engenheiro é falso. Então qual é a verdade? Manuel não é engenheiro. Não, Manuel. Edileuza não é, Edileuza, vamos lá. Edileuza é médica. Edileuza. João é analista. João. Ricardo não é advogado. Não, Ricardo. João é analista, né? Tem Manuel, Edileuza, João e Ricardo. Show de bola. Agora em cima disso, eu vou chegar na minha resposta. Vamos lá? Vamos chegar na respostinha? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, chegar na respostinha. Vem comigo. Letra A. Manuel é engenheiro? Falso, porque ele não é. Ou, Ricardo é advogado? Falso, porque o Ricardo não é advogado. Show? Tá boa. E tem que ter a tabuada lógica do ou na mente. Tabuada do ou, tudo F dá F. Então não é a resposta, porque a resposta tem que ser verdade, né? B. Manuel não é engenheiro? Verdade. Edileuza não é médica. Falso, porque Edileuza é médica. No E. Pra dar verdade, tem que ser tudo verdade. Tem tudo verdade aqui? Não. Não é falso. C. Edileuza não é médica. Falso, porque Edileuza é médica. No E. Já tá errado. Por quê? O E só é verdade quando tudo é verdade. Se um é falso, já é falso. Não precisa nem olhar o resto. D. D. João é analista. Verdade. Manuel é engenheiro. Falso. Tem tudo verdadeiro aí? Não. Então é falso. Então, gabarito só pode ser a letra E. Marco V da vitória. Eu vou fazer. Mas já é. Então vamos lá. Manuel não é engenheiro. Verdade. Ricardo não é advogado. Verdade. Tudo verdadeiro. Resultado é verdadeiro. Gabarito letra E. Show de bola? Maravilha aí, galera. Matamos aí mais uma. Vamos pra outra? Vamos lá, então. Vamos fazer. Antes de eu fazer essa daqui, galera. Deixa eu falar um negócio com vocês. Também é importante hoje te falar. Como eu falei no início, preparamos um curso sensacional para o MP Pernambuco. Um curso que vai ser o teu diferencial na data da prova. Agora, se você não está estudando o teu foto, está vendo essa aula, mas estou vendo porque é para a FCC e tudo mais, ou estou estudando para outro concurso, esses assuntos servem. Nós temos a assinatura anual do Matemática para Passar. Não sei se você sabe disso, mas nós temos a assinatura anual do Matemática para Passar. Ah, onde está no site? Não está no site. Ué, como vocês têm e não está no site? Porque a assinatura anual do Matemática para Passar, nós abrimos a turma, ela não fica aberta, nós abrimos turmas. Pô, um curso online abrindo turmas? Sim, porque é diferenciado. O que você leva na assinatura anual do Matemática para Passar? O nome dela é TRIA de MPP, que é a assinatura anual. Você leva o módulo completo de Matemática, o de Raciocinológico e o de Matemática Financeira. Além disso, você leva mais de 24 bônus. Primeiro bônus, galera, 12 encontros ao vivo exclusivos conosco, falando da teoria e dando dicas de estudos para vocês, direcionando. Não é porque você está online que você vai estar sozinho. Por isso que as vagas são limitadas, para a gente poder fazer aquele atendimento da maior excelência possível. O prazo de acesso, um ano, porque a assinatura anual já está subentendida. Além disso, nós temos os cursos de exercícios. Você leva todos eles sem pagar nada a mais por isso. É bônus mesmo. Tá legal? E, além disso, tem apostilas com mais de 500 questões comentadas em PDF para vocês. Esse é o melhor curso para a sua aprovação. Só que tem um porém. Nós estamos na terceira turma TRIA, terceira turma de assinatura anual. Esse lançamento vai ser só para quem estiver cadastrado na nossa base de e-mails. Então, baixe o material aqui que automaticamente você já vai estar cadastrado. Inclusive, as inscrições abriram hoje e vão ficar abertas só até quarta-feira. Então, corra para você pegar a TRIA de MPP. E, ó, por que nós estamos fazendo isso de fazer só para quem está ali no nosso cadastro de e-mail? Porque se você está no nosso cadastro de e-mail, você nos acompanha. De repente, você estava buscando essa oportunidade de estudar na assinatura anual e não tinha conseguido. A primeira turma da TRIA de esgotou em menos de 12 horas. Nós abrimos as vagas e esgotaram. Esgota mesmo. A segunda turma, nós abrimos um número maior de vagas e ela ficou aberta durante o tempo. O carrinho ficou aberto. Tá legal? Esgotou no último dia mesmo. Aí, a gente até deixou um pouco mais para a galera que queria. Agora, essa, não sei, porque nós temos o cadastro. Nós estamos fazendo um exclusivo para quem está cadastrado. Então, clica aqui embaixo, cadastre-se. Ou então, clica aqui embaixo, também está o link da TRIA de MPP, a lista de espera, e já vai direto. Nem está na lista de espera, já está o link para compra aqui embaixo. Tá legal? Então, façam isso. Não é para compra não. Perdão. Está aqui o link para a lista de espera e você vai receber o e-mail. Para compra não. Porque vai ser só para quem está cadastrado mesmo. Não vai ficar aberto esse link. Sério mesmo. Vocês já podem procurar no site. Não tem, tá? É só para quem está cadastrado mesmo. Porque a gente quer que esgotem essas vagas, né? Em um dia, que esgotem hoje, por exemplo, no primeiro dia esgote, mas que sejam as pessoas que já estão com a gente já há bastante tempo. Porque vocês fazem a matemática para passar. Não que você, que está nos acompanhando agora, não. Mas nós queremos dar esse lançamento interno aqui para você arrebentar. Tá legal? Fazemos esse lançamento. Porque sempre é um lançamento da turma, né? E aí, esse é só interno. Não tem jeito. Não adianta. Você não vai ver nada por aí nas nossas redes sociais e tudo mais. Só ali você vai estar no e-mail e vai participar. Tá legal? Então, te aguardo na trade. Vamos lá. Olha aqui, ó. Há um diamante dentro de uma das três caixas fechadas e de cores diferentes. Azul, branco e cinza. Então, tem um diamante. A etiqueta da caixa azul diz o diamante não está aqui. A da caixa branca diz o diamante não está na caixa cinza. E a da caixa cinza diz o diamante está aqui. Estou sentindo o cheirinho de verdade e mentira, hein? Se apenas uma das etiquetas diz a verdade, opa! Verdade e mentira. Só uma fala a verdade. Olha só. Você tem três etiquetas. Só uma fala a verdade. As outras duas falam mentira. Então, a caixa em que está... Olha o que ele pede. A caixa aqui está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a verdade são respectivamente. Beleza. Legal, né? Vamos lá? Deixa eu separar aqui as caixas, né? A primeira caixa é a azul e vou botar o que está escrito aqui nela. Depois a gente troca ideia. Azul. E aí está escrito aqui. O diamante não está aqui, ó. Diamante não está aqui. O diamante não está na cinza, ó. O diamante não está na cinza. Show de bola. E a última, que é a cinza, diz o diamante está aqui. Está diamante aqui. Galera, essas questões de verdade e mentira, ele falou que só um fala a verdade. Você não sabe se é a azul, a branca ou a cinza. Você vai ter que testar. Não tem jeito. Vai ter que testar qual que é a verdade. A gente vai em busca da verdade. Por quê? A verdade sempre acontece. Agora, muito cuidado. Eu não tenho problema com o meu aluno. Até lá no nosso curso eu falo isso, no curso de verdade e mentira. Eu não tenho problema com a verdade. Eu tenho problema com a mentira. Porque o cara se enrola com a mentira. A verdade é aquilo que ele falou ter que acontecer, obrigatoriamente. Então, vamos lá. Olha só. O que acontece, galera? A mentira. Se eu falar aqui que na cinza é mentira, diamante está aqui. Se isso é mentira, o diamante que eu consigo concluir. Só negar, olha. Diamante não está aqui, ok? Diamante não está aqui. Isso é mentira. Diamante não está aqui. Show de bola? Se eu falo aqui na azul que é verdade. Diamante não está aqui. É verdade. Então, diamante não está aqui. Está em outra. Agora, se eu falo na azul, a mentira. Diamante não está aqui. Qual é a verdade? Diamante está aqui. Tudo bem? É isso. Pegou? Pegou? Já ganhei no bate-papo que aí a gente troca a ideazinha. Vamos resolver. Vamos lá. Então, venha. Olha. Eu não sei. Então, vou botar que o bilhete de verdade está aqui. Mentira, mentira. Só um caso vai dar certo. Os outros vão dar conflito. Então, azul. O diamante não está aqui. Isso é verdade. Então, o diamante não está na azul. Mentira. Diamante não está na cinza. Isso é mentira. Qual é a verdade? Diamante na cinza. Essa é a verdade. Ok? E a cinza, que diz mentira. Diamante está aqui. Qual é a verdade? Se isso é mentira, qual é a verdade? Diamante não está aqui. Galera. Na segunda, a gente garantiu que o diamante está na cinza. Só que chega lá na cinza, ele diz que não está. Olha o conflito aí. Como é que pode estar e não está? Não existe. Então, não é essa a configuração. Aqui não está falando a verdade. Então, eu vou deixar aí você dar o pause. Diamante na cinza. O diamante não está aqui, não está na cinza. Como pode? Deu o conflito. Sempre você tem três casos. Duas vão dar conflito, que é algo desse tipo. E só uma vai dar certo. Agora eu vou para a próxima. Verdade. Logo, as outras são mentiras. Então, vamos lá. Diamante não está aqui. Isso é mentira. Então, qual é a verdade? Diamante está aqui. Opa. Beleza. Branca. Verdade. Diamante não está na cinza. Então, diamante não está na cinza. Isso é verdade. E a cinza diz, diamante aqui. Isso é mentira. Então, diamante não está aqui. Show. Diamante não está aqui. Certinho. A verdade é que o diamante não está na cinza. Aqui. Como é mentira que o diamante está aqui, diamante não está aqui. Certinho. Diamante não está aqui. O diamante está aqui. Então, eu achei. Qual é a resposta? Agora, eu só vou ver, tomar cuidado com o que ele pediu. A caixa que está o diamante. Qual caixa que está o diamante, galera? Azul. O diamante está na azul. Não é ela que falou mentira. O diamante está aqui. E a caixa com etiqueta que diz a verdade são, respectivamente, azul e branca. Branca. Qual é a resposta? Letra C. Marco V da vitória. Azul e branca. Show de bola, né? Maravilha. Pegaram o métodozinho aí para matar? Maravilha. Dá o teu pausa. Vamos seguir. E chegamos ao fim. E a mensagem diz, eu não vou embora não. Fica aí, irmão. Olha para cá. Vamos lá. Mensagem. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Desistir nunca. Galera, é ter paciência. Eu vi uma frase do Isaiah Bolt, né? Que ele disse que demorou quatro anos para correr nove segundos. E as pessoas, em dois meses, não têm resultado e desistem. Cara, o cara demorou quatro anos para ele correr nove segundos. Né? As pessoas têm dois meses, que em dois meses querem, não acham resultado e querem desistir. Galera, o caminho é longo para todo mundo. Ver o cara aí, recordista mundial, nove segundos, tudo mais. Quatro anos se preparando. Mas a vitória é certa. Desistir nunca. Desistir não é uma opção. Entenda isso. Entenda que o caminho é longo. Faça a sua parte bem feita que as coisas vão acontecer. Nós aqui somos provas disso. Então, desistir jamais. Eu não desisto de você. Espero que você também não desista. Tudo bem? Galera, muito obrigado a todos. Essa estreia foi sensacional. Espero que tenham gostado. Vai virar uma rotina aqui no canal. Vila e mexe vai ter uma estreia e a gente vai interagindo. Vai estar no bate-papo. Qualquer coisa, manda aí no bate-papo e a gente está junto. Valeu? Muito obrigado a todos. E lembre-se sempre que matemática é para passar. Valeu, gente? Um beijo. Um beijo.